Olá pessoal, eu sou o Luiz da Core e hoje eu vim falar sobre PowerBase Edge. Temos duas versões, a Link e a Lite. Todas servem para diversas câmeras, como Sony FX30, FX6, FX9, a linha Canon R8, R5 ou qualquer linha R, Blackmagic Pocket 6K, 6K Pro ou 4K. Aqui segue a demonstração de como operar o PowerBase Edge Link com uma Blackmagic 6K. Eu já parafusei o Base Plate que fica aqui. Pode ver que tem até uma moedinha proposital para colocar para parafusar. Você vai abrir a tampa para ficar mais seguro. Tira o lugar da bateria, vai usar um Dummy Battery. Aqui, coloque e ligue. Aqui e pronto. Aqui a câmera já ligou e mostra que temos, na versão que está gravando, o formato que está gravando, 4 horas e 43 minutos de runtime. Então, isso é bastante tempo para uma câmera dessa. Claro que conforme o formato que você estiver usando, isso altera e vai caindo. Fácil. Se você precisar tirar, um Quick Release é só apertar o botãozinho, ela vem e tira. Caso você queira, você também pode utilizar uma versão de USB-C. Você usa um USB-C aqui, conectado num DTAP ou num outro USB aqui da câmera. Pode deixar uma bateria da própria câmera como backup. Se essa bateria acaba ou você precise tirar por algum motivo, fica mais fácil com o backup. Outra coisa fácil, ele também dá uma estabilizada na câmera. Eu já prendi aqui também a sapata do tripé. Então, caso eu precise colocar no tripé rapidamente, é só colocar, ele já está operando. Então, fica uma coisa muito tranquila, muito versátil para poder utilizar. E muito pouco cabinho. É uma coisa muito legal. Bom, aqui uma FX30 na solução do Powerbase Edge. Esse aqui é uma versão do Link, mas também poderia ser o Lite. Você pode utilizar tanto num dummy battery, você pode tirar, colocar a bateria aqui e já conectá-la diretamente aqui. Ou, nesse caso que é o que eu vou mostrar, com o cabo USB-C PD, né? Encontrado em qualquer loja, simples, sem problema nenhum. Então, fica uma coisa muito leve. Eu já parafusei aqui, como vocês já viram. Se quiser, em outros vídeos mostra. Não tem segredo nenhum. Tem até uma moedinha. Eu já coloquei também a parte do tripé aqui, caso já deixe operar num tripé ou não. Então, simplesmente você vem, coloca a câmera, já está presa. A gente pega o cabinho, coloca no USB aqui da câmera, no do Powerbase. A gente liga e pronto. Ele vai ligar. Como é visto aqui, a câmera já está pronta para operar. Mostra no visor aqui, no formato que está a configuração que está aqui com quase 12 horas de uso para carga. Então, você vai usar por muito, muito tempo, uma única bateria. Você pode comprar um kit que já vem com carregador D-Tap. Então, fica uma coisa super barata, super simples. Na própria, numa case bem compacta, você pode usar. Você pode ter, já que essa câmera é uma câmera bem compacta. Então, ela te ajuda também a você ter uma estabilidade também. Às vezes, você pode pôr. Se você tiver também, não tiver no tripé ou tiver num case, você pode simplesmente tirar. Aqui tem uma rosca. Você pode colocar num case em cima, na lateral, embaixo, do jeito que você achar melhor. Também é possível você estar longe, fácil, estar num gimbal. Então, é uma coisa muito interessante de ter um custo-benefício muito bom. Bom, agora nós estamos falando da linha Canon. Essa é uma Canon R8. Só pode ser usada com Powerbase via USB-C PD. A maior parte das linhas Canon já estão usando isso. Então, existem os dummy batteries da linha EP. Então, você pode utilizar o dummy da EP ou via USB-C. Fácil, simplesmente a gente pega o cabinho aqui, já pega o cabinho aqui, já liga. Ele já vai ligar. Já estão quase 12 horas de duração. Já coloquei a base grande do Powerbase. Está mostrando aqui que está durando 9 horas e meia aqui, ou 12. Depende do formato que a gente está. Super versátil, pequena. Você pode carregar via um carregador V-mount ou D-Tap. Também, como outras opções, você pode ter a opção de, se tiver uma gaiola em cima, na lateral, num tripé, num gimbal. Se precisar fazer um hotswap, você pode colocar, ter a bateria da câmera, ligar no USB. Precisou tirar isso daqui? Ah, eu não quero isso aqui agora. Você pode simplesmente pegar, tirar, utilizar a câmera. Ah, preciso voltar porque está num tripé ou está em outro dispositivo. Volta. Não vai cortar a energia. Ele volta automático. Vem. Coloca rapidinho e está pronto. Uma ótima opção para você ter na sua produção.